Olá turma, tudo bem com vocês? Professor Thiago Carvalho aqui, sou professor do programa Música Música na escola, na modalidade orquestra e hoje temos aqui mais um encontro musical Você lembra dos nossos encontros anteriores, do que eu falei e do que eu tratei? Vou relembrar de forma rápida Eu falei um pouco sobre o que é música, como se constrói uma música, lembram? Que um faz um som aqui, a guitarra ali, o baixo aqui, o teclado aqui Esses sonhos organizados, baseados em teorias musicais, formam uma música, né? Em cima de que? Melodia, harmonia e ritmo Falei também sobre a evolução dos instrumentos, de teclas, falei do piano, do cravo, falei do contrapaixo, lembram? Falei de outros instrumentos Na aula número 1, eu tratei sobre as propriedades do som Que foi altura, intensidade, timbre e duração O que é altura? Não é volume Não é volume, é onde as notas são escritas na partitura Pode ser na parte aguda, eu posso tocar aqui esse som mais fino E pode ser aqui na parte mais grave Som mais grosso Isso foi altura Intensidade, eu posso tocar uma música tocando forte Você viu que eu estou tocando forte? Eu posso tocar mais suave Então eu toquei mais forte e mais suave Isso é intensidade Duração A nota pode ser longa Vamos ver se é que é nota prolonga, ela não corta Está soando Pode ser curta, eu posso tocar assim Notas curtas Isso aí E timbre? O que é timbre? Minha voz tem um timbre A sua voz tem um timbre A voz do outro professor tem outro timbre Então cada um tem seu som característico Esse som que a gente está ouvindo é do piano Está vendo? Esse é o som característico do instrumento piano Mas eu posso mudar aqui Como o piano tem uma memória Ele armazena sons de outros instrumentos Eu posso colocar, por exemplo, um logo Isso é o timbre Coloquei o timbre do piano Depois coloquei o timbre do órgão Mas na aula de hoje vamos tratar de quê? Vamos falar de como surgiu o nome das notas musicais Vocês lembram quais são as sete notas musicais? Elas são sete Ó, vou tocar e não vou falar E aí, lembram o nome delas? Mais uma vez Beleza, pessoal? Virei a câmera aí para você ver o piano melhor E entender sobre as notas musicais Vamos lá São sete as notas musicais O piano é dividido em oitavas Porque oitava A cada oito notas Ela vai se repetir Em alturas diferentes Como eu já falei aí anterior Mas vamos lá Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si O do já se repete Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si E assim por diante Dó, ré, mi, fá Ele vai se repetindo A cada oitava ele se repete Então Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si De novo Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Então Essas são as sete notas musicais A gente fala oito Mas o do já se repete Então Vai ficar Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Aí o do repete Dó Provavelmente A última música que você ouviu Contém essas notas A gente Para compor uma música Para fazer uma música A gente utiliza as notas As combinações das notas Mas só recapitulando Que é o nosso tema de hoje As sete notas musicais Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Aí o Dó repetiu Dó Tranquilo? Isso aí você já sabe Vamos lá Olha aí que bacana Já conhece as sete notas musicais Já lembrando Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Dó Mais uma vez Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Dó Agora Qual a origem do nome das notas? Tudo tem uma origem, né? Seu nome tem uma origem Meu nome é Tiago Tem uma origem Então é importante a gente conhecer A origem das coisas Para a gente saber a origem das notas Vamos voltar um pouco no tempo Antigamente Não existia escrita Era tudo transmitido via oral Não tinha nada de escrita Então muitas coisas se perdiam Você podia escrever Uma música ou escrever uma carta Que ia mudando de geração em geração E ia se perdendo Então com a evolução da escrita, né? Por isso que é dividida Para a história da história A história é depois da escrita Então a gente já podia escrever Deixar aquilo armazenado Isso se perpetuava, né? Você ia lá, achava e Estava tranquilo Mas antes se perdia Que era só na oratória No século XI Existia um monge chamado Guido Darezo Que ele era regente também de um coral Que ele procurou Sistematizar o nome das notas Para facilitar o trabalho dele no coral E o que ele fez? Ele estava em dúvida De como botar o nome das notas Como ele iria soar Ele pegou um hino A São João Batista Pegou as primeiras sílabas Do hino, né? Que eu vou mostrar para vocês Nesse instante E nomeou as notas Preste atenção nessa figurinha Que eu vou mostrar para vocês agora Se liga aí E aí, pessoal Prestaram atenção na figura? Vocês podem ter estranhado Porque está em latim Não é em português Ele foi composto em latim Assim, na São João Batista Mas As primeiras sílabas das frases Vocês viram que estavam destacadas? Foi dali Que Guido Darezo tirou o nome das notas Ele pegou a primeira sílaba de cada frase E nomeou as notas Só uma curiosidade A primeira nota Não era Dó Pelo hino ali era Uti Então ficava estranho Uti, Ré Não solava musical Então depois de um tempo Guido Aperfeiçoou Trocou o Uti Pelo Dó Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Não ficaria musical fazendo Uti, Ré Não rola Então ele trocou Já que ele estava facilitando ali A escrita, a oratória Para passar o coral dele Ele mudou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó E isso se perpetuou Ao longo dos anos Ao longo dos tempos E provavelmente A última música que você ouviu Contém essas notas Todas as músicas As músicas que a gente ouve Têm notas musicais Eu vou falar agora um pouco Sobre notas e acordes Está tudo interligado Presta atenção aí Agora a gente vai entender A diferença de acordes Para notas Então se eu tocar só assim Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Essas são as notas Como a gente já viu Se eu quiser montar um acorde Eu tenho que tocar três notas Ou mais Combinadas simultaneamente Tocar juntas Ou seja Isso aqui é um acorde Isso aqui é uma nota Então para eu formar um acorde Eu tenho que combinar as notas Três ou mais Por exemplo Aqui eu estou tocando Um acorde do Dó Maior Que é composto pelo Dó Pelo Mi E pelo Sol Se eu tocar os três juntos Isso é um acorde de Dó Maior Se eu tocar só isso aqui É a nota de Dó Maior Geralmente para eu tocar uma música Eu tenho que combinar Notas e acordes Em homenagem ao dia das crianças Eu vou tocar a música Balão Mágico Então com a mão esquerda Eu colocaria os acordes Com a mão direita Eu vou tocar as notas Que eu vou fazer a melodia Não é só lá Então E então Então, qual a diferença da mão esquerda para a mão direita? Aqui eu estou fazendo bloco de notas, né? Que são os acordes, tocando assim, ó. Juntos, ó. Perceberam? E com a mão direita, eu estou fazendo as notas que eu estou solando, eu estou cantando a melodia. Então, essa é a diferença de acordes para notas, né? Acordes. São três ou mais notas tocadas juntas. Obrigado, turma. Até a próxima. Tchau, tchau.